Flamengo Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer ver o brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Carregado ele me mata, me maltrata, me arrebata Que emoção do coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no caminho é o ai Jesus Eu teria um desconto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra Muita libra já pesou Flamengo até morrer eu sou Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer ver o brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Carregado ele me mata, me maltrata, me arrebata Que emoção do coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no caminho é o ai Jesus Eu teria um desconto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita libra Já pesou, Flamengo até morrer eu sou Flamengo até morrer eu sou Flamengo até morrer eu sou Flamengo até morrer eu sou